Pênalti claro e indiscutível, não há o que se falar, o Washington já tinha passado, jogou a bola à frente, pênalti muito parecido com aquele que o Carlinhos Capixaba sofreu contra o Santo Adé, Domingo e Americana. Bola na frente, João Neves não teve a recuperação necessária e derrubou o Washington, pênalti claro e indiscutível. 1 a 0 para o União, pode ser agora, atenção, lá vai o Washington, é gol, Washington, uma bola bem surtada, venenosa, colocada, indefensável para o goleiro Marquinhos, 1 a 0 União, São João, Washington, centroavante. Glauco levanta, pintou a cabeçada e gol, gol, do União, São João, Lino, escorou de cabeça, cobrança de falta, Dico, agora está difícil, tem três homens, ele viu um Silvio atrás, olha aí o Silvio com a bola dominada, levantou o profissamento para Marcinho, pintou, gol, 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 do Rio Branco, Marcinho, 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 empatando o jogo na marca de 11 minutos e 54, levantamento, não marcou o impedimento, vai pintar o terceiro gol, bora com César, tocou, gol, terceiro gol do União, São João, César, no ponta esquerda, quando a reclamação ali do banco, o técnico Aflânio fica preocupado, reclama do Bandeira, jogadores também reclamam, posição de impedimento no ataque do União. É, reclamação é cabível, Silvio, levantou, atenção, Cure vai marcar, é gol, gol, do Rio Branco, Cure, o Bandeirinha marcou e vai correndo para o centro do gol, validado o gol, validado o gol, eu estou prestando atenção no árbitro. Obrigado. 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 Obrigado.